E aí E aí E aí Rapaziada, vídeo novo se iniciando, Toguro na área, tamo aqui em Guarujá, tamo aqui fazendo aquela casa maromba 2.0 em Guarujá e Acapulco, parece aquele episódio do chave, né, Acapulco, seguinte, mano Apareceu duas pessoas novas aí, mano, quem é tu, que tá com som aqui, dá pra desligar? Nossa, esse aqui é você do celular? Posso ver? Como é que tá, deixa eu gravar, antes de gravar ela, olha isso Nossa, mano, pega a visão, mano, tatuagem, você tem uma Fênix, dá pra mostrar aí a Fênix, antes de mostrar quem é? Não, não é Fênix Nossa, deixa eu ver, antes de mostrar, tá toda bronzeada, ó, mano, mas e aí, quem é você? Fala pra galera aí, tá perdida aqui em... Gente, eu sou DJ cara, né Você toca? Qual é? Eu vi que você dança Não, eu toco Também? Vai me ensinar a ser DJ? Vou, eu moro Ô, mano, e você trouxe a sua prima também? Trouxe a minha Gato, hein, mano? Boa chance, mas e aí, Guarujá já vieram passar o ano novo em Guarujá? Não, primeira vez Ah, mano, nós estamos num apartamento de quebrada, que dá pra receber todo mundo e dorme todo mundo em cima do outro, suave pra você? A gente vai dormir em soltar junto aqui, ó Suave? Suave Então é isso, Félix, a casa tem umas 20 pessoas, trouxemos mais... Como que é o nome da sua prima? Lídia Lídia? Lídia Lídia A galera que quer saber, solteira? Opa, solteira, velho, solteira? Deu É, e não responde, não precisa responder, não quer responder, não responde Então, vídeo novo desse ano, Togoraná, nós vamos no fluxo agora da Pitangueiras Não fechei nenhuma balada, não fechei nenhum rolê É, a maioria da galera tá fechando, é, jequiti, jequiti, é um rolê top aí Mas tamo aí com a rapaziada, nosso rolê de praia, nosso rolê de caissara Partiu? Vamos? Vai passar o batom? Partiu Não, não vou passar nada não, tá bom? Perfume Vou pra Lídia, que ela já falou que tá solteira, né? Vai passar batom, perfum, ela vai se maquiar, galera, ó Tá nada, tá top Eu dormi na viagem inteira Partiu? Partiu Bora A galera tá ali, tem uma dormindo ali, nós partimos A galera tá ali, tem uma dormindo ali, nós partimos I dare you to be wilder Let me show you what a good time it's like Rapaziada, chegamos aí no fluxo de Camaro, rapaziada, a casa maramba aí Cadê o corote, pai? Saiu fora Cadê o corote, mano? O cara no corote, pai Três segundos aí virando, qual a chance? Não, qual a chance, mano? Quase isso? Três segundos, mano Três segundos, mano Pera aí Um, dois, três, caralho Os caras com roupa de suplementação Três segundos também, pai? Totalmente se brota, mano Caralho, pai, qual a chance? Olha lá, pai Um, dois, três, pai Caralho, pai, olha os caras, pai Um, dois... Cê é louco, pai? É, dá Mano, é isso, pai O canal Toguru Fit incentivando os caras a chapar, pai Fim dos 120 dias, pai Sai dessa vida, viado E aí, menor? Tá em todas, pai? Tem que estar, né? Não pode importar Aí, Togu, tirar foto de novo Vendeu o coro de hoje Tá aqui, ó Aí, Togu, tirar foto Olha os caras passando, rapaz O camarão tá lá no fluxo, galera Eu tô sem comer Vim comer alguma coisa ali na... Sei lá, na barraquinha ali Ih, tá cheio de polícia aqui, mano O fluxo aqui de pitangueiras Pega a visão Tô mandando com o celular iPhone 11 Correntinha, Apple Watch O anelzinho da bruxaria Correntinha de ouro Mas aqui tem que segurar, pai Aqui pra arrancar Bora, pai Tamo junto Olha os caras Vem cá, pô Chega aí Os caras falam Quer que eu pare ali? Pô, vou ali comer Tô com maior fome Vem com nós, pai Qual é? Tá bem? Só de boa Vem com nós, pô Tamo junto Você também É nóis Que quebrada você é? Que quebrada que você é, pai É... Santa Rosa Santa Rosa é onde agora? Já a Santos? Lá no Ferrebocho, lá Ah, perto da Poca Farinha ali Poca Farinha Olha lá, gravei várias farinhas lá É nóis Tamo junto, hein Não, mas Poca Farinha é o nome da Poca Farinha, não é? É, Poca Farinha Tamo aí, pai Olha os moleque de novo aí Tamo junto, é nóis Tô tendo arrastão ali A policialada tá vindo, hein, pai Tá lá, tá lá? Poxa, tá lá Mas o moleque tá como, pai? A polícia tá como? É arrastão, mano Qual a chance dos caras sequestrar você mesmo? Ah, mano Não pariu o Toguro pra guardar Vai sequestrar nós, não, rapaziada Vai deixar nós aí, pô Isso aí não leva nada, não, pô Não leva nada Chama Tá rodando um bagulho ali, ó Os caras tá prendendo a bike dos moleque Porque não pode andar com bike pela... Pela... Pela rua, mano E os caras amarram a bike e vai dar rolê, mano Aprendeu umas 30 bikes ali Os caras ficam puto, pai Você viu a treta aí? Qual foi? Ficou, mano O cara ficou putão, velho Porque os caras prendem no poste, tá ligado? E não pode Aí chega com o cadeadão, meu Chega com o alicatão Os caras ficam puto? Fica, mano O cara foi reclamar, tomou gás na cara, pô Não dá, não Pra retirar a bike, só pra nota fiscal lá? Só pra notinha Olha lá, velho Os caras levaram a bike dos caras Carro também, se parar errado aqui, ó Canetado Aqui é de... Aqui é de... Puta, então meu tem uma das multas ali, meu É, não É que ali é entrada de prédio Os caras podem falar pra tu retirar, né Vamos ficar espertos Os caras tá bruxão, meu, mano Os policia, meu, mano Olha o tanto de bike que os caras levou É, será que os caras vão multar meu carro, mano? Os caras tava de olho aí no carro, né Na realidade eu tô parado em frente à garagem ali, mano Não sei qual se os caras puxaram o documento Obviamente que eles puxaram a placa já Pra ver o que não tem multa Tá quitado, tá no meu nome Tá no nome do Toguro, né E olha os robozão aí, ó O robozão 2020 vem robozão, hein Se Deus quiser, mano Esse é o GS Tiger Tem a música nossa, né, mano Robozão GS Ó, essa é o 800 Tem a 1.200 também Tem a 300 também, eu acho Galera, saí do fluxo ali Tô colando no outro goleiro Olha isso aqui, mano Pro X zona Aqui é um nível acima, né Falas SP Jundiaí Olha Não sei o ano, mano 2000 Chuto 2014 2013 Mais nova Quanto vale? 16, 17 Essa daí acho que é uns 500 Qual a chance, pai Prefiro mais meu camarão rosa Ali bugando o fluxo, velho Mas na realidade Esse carro aqui na estrada Deve ser lindo, né É um próximo passo Mas eu quero o canal, galera Tem que ser carro conversível, né Em julho, julho Já vamos trocar o canal Espero eu não precisar Vender o carro Pra ficar com o dinheiro, né A casa maromba Né Tô Me fala Togura é louco, né Mas tamo aí Mais a média sempre E vamos Nossa Mas o bagulho chama Só que não é conversível, né Tem que ser Pro canal nosso Tem que ser conversível Então próximo carro aí Deixa nos comentários aí Se bem que os comentários Só tem Tchola Só tem Os Tchola tá fazendo coqueteleira Né E nem sei se eu vou voltar Com os Tchola pro canal, velho Não sei Volta com os meninos? Ah, tem que ver Tem que ver se não vai Segura se reconheceu Nós aí E essa BMZona aí na frente Conversível Tá chamando, hein Ó É a 428i Ó Tá fazendo barulho Será que eu ponho escapamento No Camaro? Tamo indo num condomínio Chamado Condomínio Acapulco É aqui em Guarujá Vou dar um jetzinho, ó Lá Ó a BMZinha Peço desculpas pra vocês Mas tô comendo um pão de queijo, velho Três horas da manhã Tomando o jet Só o camarão Tamo no condomínio Acapulco Ali Ela falou pra mim que tá fresco Caralho O shape foi embora Vou experimentar Se tiver bom Peço outro Tô ganhando Desculpa pra perder o shape Tô moscando pra caralho Não tem Guaraná Zero Pecado esse aqui mesmo Ó os caras, pai Camaro branco Camaro rosa Qual que você acha que mais chega, hein, Fela? Obviamente que o rosa, né, pai? A cor Branco não, pai Branco não, pai É rosa que chama atenção, ó Ó lá Mas os caras saem no shape, aí, fodeu Sacou do shape, fodeu, velho Ó o Camaro branco, aí, Fela Os parceiros nossos, aí Tamo aí no condomínio Acapulco Eu nunca vi Curiosidade, né, mano Todo mundo fala desse condomínio Burocracia pra entrar aí Tamo entrando aí É meio burocrático Entrar aqui, hein, galera Meio burocrático mesmo, hein Acho que ele pediu o documento do carro Os caras falam que o rosa de branco Quando alguém fala, mano O carro rosa tá comigo Condomíniozão Queria conhecer, mano Primeira vez que eu vejo aí Todo mundo fala Casa pá Pá, não dá votinho aí Tamo meia hora Tentando entrar no condomínio aí Meio burocrático Não sei o que que deu ali, não, mano Vou ver com o meu brother ali Ó o Camaro branco, aí, ó Camaro branco também chama Deixa eu ver se tem diferença Aparentemente o volante é diferente Não dá nem pra ver também O celular tá tudo escuro Mano, olha os caras Tá como de rolê, velho Olha isso, Fela Rolei na casa de um brother aqui, mano Se liga Red label Os caras tá como Original Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Seis vezes Mano Seis vezes Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Trinta e seis Red label Jack Daniels, mano Mano, olha isso, velho Siroc Pega a visão Água Os caras tá como, mano Isso é louco, velho Os caras tá como aqui, mano Arsenal, velho Arsenal de loucura, mano Será que tem GH na geladeira? Qual a chance de ter GHzinha? Tem Red Bull VIP Só vim pegar Caralho, pai Ah, aqui só tem casa top, hein Fela Não pega a visão das mansões, cara De R8 Esse aqui é o conversivo do Kevin Esse Kevin tá na festa aí também Tá no rolê, tá curtindo ali Olha aqui esse R8 O camarinha não fica pra trás não, Fela Você pega a visão Tem o camaro branco ali E o rosinha O camarão não ficou pra trás não Fela só lá O camarinha ali Chegou, mano O rosa, né? Olha lá Tô me seguindo pra eu voltar de carro Com vocês, entendeu? Olha o tamanho das casas Olha as casas Olha onde o cara para o carro Tipo casa de cinema, velho Tamo dando uma voltinha aqui no condomínio Acapulco Só casarão, velho Comprar uma rama, tá? A rama Rama? Rama não, é Dodge Ram Aqui que tem a casinha de boa Tem as casas mais de boa Mano, cortina rosa, hein, mano Vai meter uma foto ali, velho Olha o tome da porta No carrinho rosa, no camaro Bora lá, mano Olha Olha a casa que tem a cortina rosa, velho Olha o tamanho da goma Dá pra parar aqui, né? Pô, esse cara tá doidão, mano Olha lá Passou aqui doidão acelerando Tá andando a milhão Olha lá Olha lá Tá doidão Tá passando ao nosso lado aqui doidão Rosa, velho Olha Não tem muro Caraca, velho Mano, ela é grande, hein, velho Olha isso Mano, é rosa o tubo água, velho É tubo água rosa? Eu vi ali, olha lá Tubo água rosa ali Mano, olha lá Mano, olha essa casa Parece... Casa de filmes, velho Aquela, olha o tamanho Aqueles bagulho ali é moda agora Caralho, será que o dia não chega nesse nível? Mano, olha o tamanho dessa mansão, velho Olha isso O bagulho vai de lá Olha quanto custa Olha isso Olha onde vai, velho Caraca, velho Olha isso Olha lá, deixa eu pegar os pipas Qual a chance de ter um pipinho aqui, mano? Qual a chance de ter um bagulho de helicóptero? Olha o bagulho em volta De luz Helicóptero ali, mano? Pode crer Olha o bagulho de luz ali, mano Mano, é sério, cara Olha lá Nossa, acabou de novo Qual a chance de ter um bagulho de helicóptero ali, pai? Bruxaria tá rolando, pai Tá rolando a bruxaria, pai? Bruxaria, pai Olha os caras, pai Só no jet Olha os caras de handover conhecendo nós aí, pai Mano, qual a chance de ter um bagulho de helicóptero mesmo, mano? Mano, cara Brutal de helicóptero zonquinho Caralho, será, mano? Mano, acho que não, velho Qual a chance, mano? Olha lá, galera Esse de helicóptero ali A história conhecendo nós ali, pai Olha aqui nós da mansão Tá em exposição, ó Tá vendendo Tá vendendo Jetty imóveis, vixi Jetty imóveis Que deve estar com o maior caso Bate uma foto aqui, pai Qual que os caras vão chamar? Olha, velas Qual que chama mais? O mesmo valor, mais ou menos, ó O camaro Olha o handover O legal do handover é o teto, pai Calma, pega a visão Teto deles, velho Mano, esse teto panorâmico é zico, né não, pai? Calma e chama, pai Chama E aí, pai? Qual que os caras querem mais? É, mano a mano Qual será? Qual que chama mais? As duas chamam Mas o cão versículo chama mais, pai E sem delopar E sem delopar Você pode pintar de ouro Que não vai, pai Caralho, tirou, hein? Ah, vai Mano, pega a visão Caralho, essa aqui é nave, hein? Parece casa de cinema, velho Olha o camaro preto Camarão preto ali, ó Cheio, mano Olha os caras com três motos, mano Olha lá Três mil na garupa, mano Caraca, mano Com a chance Eu não briso muito em mansão, mano Olha isso aqui A mansão e o cara tá com Olha lá Um tipo Um tipozão Tá vendendo a casa Muita casa vendendo aqui também, mano Você tá acessando aqui A casa tava vendendo quanto? Dezessete milhões Dezessete milhões Olha o condomínio Dois mil e quentos reais Ptu Dois mil e quentos reais Esse Ptu Acho que é reduzido Mas é Caralho Dezessete milhões Numa casa E aquele Perguntando pro segurança Filoso Aquela casa ali Dá pra receber helicóptero, mano Olha a brisa, mano Mas tem as casas Vem muitas aí Na real Mas é foda Dar dezessete De madeira De madeira A chance de dar Dezessete milhões Na casa, velho Eu não briso muito Já falei isso De mansão Essa casinha aqui Do lado do mar Praia de Pernambuco Aí, ó Nossa Tentava pra bater Uma foto ali Olha só o zoom Olha só o zoom Olha a visão Dessa vista Olha Olha isso Coisa de cinema Camarão O mar Olha isso Tem as Hornets Aqui, ó Uma Hornet Uma Bking Rapaziada fazendo um escape Aí os caras Atrás até Cobertou A Bking É o Hornet Rapaziada aí Tá fazendo um after Parece Isso aqui é a praia De Pernambuco Tocca pra caralho, velho Agora já é um lugar bom, mano Olha isso As mansão lá embaixo Oh Top, mano Vê Outro Big Taste Batata Grande também Batata Grande também Bebida Coca Pode vir na próxima cabine, por favor Ô, os caras estão falando Toguro aí É Manda um brinde pra nós aí Beijo Valeu Caralho, mano Galera, eu tô chegando num nível Eu não sei explicar, mano Explica Eu não sei explicar Eu perguntei pra você agora, mano Como é que você se sente E tipo Mano, você tá indo no MEC O atendente do MEC tá falando no fundo Só conheceu a voz Olha os caras, mano Conheceu nós aí, pai? Com a chance, pai Só os caras aí de boa aí Satisfação total, hein O canal tá como estralando? Oi? O canal tá estralando Tá estralando aí Satisfação total aí, pai É isso aí mesmo Tamo junto, hein Chegando em casa agora, galera Tem uma dormindo aqui, ó Tá vendo? Vai fazer o que, pai? Fazer o card, né É essa hora É Tô de seis e meia, velho Os caras tá Tá pro card, pai Tá pro card, ué Tá pelo jeito Agora eu tô finalizando o vídeo pra vocês Sete e meia da manhã Mano, esse calor extremo aqui, velho O pessoal tá dormindo aí Mano, eu fiz a contagem aqui na casa, mano Tem dezesseis pessoas dormindo aqui Um apartamento que cabe só quatro, mais ou menos Tem três quartos aí Tá acordado ainda, filho? Fazendo? Tá bravo Tá bravo, fofo Tá bravo? Não Fiquei sabendo que você tá bravo Com o quê? Com tudo Não, não Fiquei sabendo que você tá com ciúmes também Oi? Fiquei sabendo que você tá com ciúmes Com ciúmes o quê? Tô sabendo, só isso E de quem? De ninguém Ah, então tá Você não tá bravo, então? Não Certeza? Certeza Tá tranquilo? Tá guardado E por que você postou no Insta que tá solteira? Porque eu sou solteira Solteiraça Sim Novinha tá brava Eu não Cadê a foto que você ia postar, chover? Caraca, velho Caraca, velho Olha isso, ela se deliza no like lá no Instagram dela Vai bater 100 mil, filha? Deixa eu ver Caraca, velho Vou botar 100 mil Vou deixar o Insta dela aí Você chegou na casa com quantos? 21 21 21, mano 70 mil Punheteiro de cegue, hein? Só que não Só que não, né? Então é isso, galera Tamo junto Calor extremo aqui em Guarujá, velho Tchau Tchau Tchau